Olá meninos, bom dia! Cá estamos nós numa semana muito especial, a semana de Natal. Espero que vocês tenham um feliz Natal, com tudo de bom, principalmente muita saúde, paz e alegria. Hoje trazemos um conto que é a noite de Natal, do palhaço João Surpreso. Como sempre, o Natal é pura magia e é isso mesmo que a gente vos vai levar hoje, neste dia tão especial. Vamos dar início à nossa hora de conto? Fiquem bem, desfrutem! A noite de Natal, do palhaço João Surpreso. O texto é de um autor estrangeiro, de Dugal de Sequeiro, Com as ilustrações, diga-se, muito, muito bonitas, de Susana Ronchi. A noite de Natal tinha chegado. Já todos dormiam, quando a queixa do palhaço João Surpresa, que estava no canto do quarto da Beatriz, se abriu, de repente, e fez soltar cá para fora. Depois, o ursinho grande, que dormia na almofada da Beatriz, escorregou da cama suavemente, e o pequeno rato relógio, que vivia numa prateleira da estante, começou a chear baixinho. Xii, xii, xiii! Um a um, todos os brinquedos acordaram e desceram as escadas. Depressa, todos se juntaram na sala de estar. Não é justo, disse o palhaço João Surpreso. Pai Natal traz sempre presentes para toda a gente, menos para nós. Mas isso é porque nós somos brinquedos, explicou o ursinho. Nós não precisamos de presentes. E de nada, adiantou o esforço que o palhaço João Surpresa fez para os tentar convencer, pois todos os outros brinquedos concordaram com o ursinho. Mas o palhaço João Surpresa tinha um plano muito, muito especial. Depois de todos os brinquedos terem voltado para a cama, o João Surpresa foi procurar algum material. Fez uma roupa vermelha e branca, parecida com a roupa do pai Natal, para vestir, e um pequeno saco a condizer para levar os presentes. Depois, procurou um presente para cada um dos brinquedos. Um pedaço gostoso de queijo para o rato relógio. Um dedal brilhante para a boneca grande. E uma cenoura muito, muito semarenta para o coelhinho. Guardou-os e cuidadosamente, dentro do saco, e saiu para a rua. Estava muito frio e tinha caído um grande nevão. Mas o João Surpresa estava determinado a fazer tudo exatamente como o pai Natal faz. E para isso, ele precisava de... Um trenó. Porquê que não usas o trenó da Beatriz? Sugeriu um boneco de neve muito simpático. Boa ideia, boa ideia, muito obrigada. E foi buscá-lo. Foi difícil puxar o trenó através da neve, porque os patins estavam congelados. Agora, só preciso de umas renas, disse o João Surpresa. E enquanto pensava onde iria arranjá-las, apareceu um pássaro a voar que lhe disse. Eu posso fazer terreno a Rodolfo. E eu vou atrás, disse outro passarinho. E nós também, disseram mais dois. E logo se juntaram imensos passarinhos, voando alegremente à volta do trenó. Os pássaros entrelaçaram-se num lindo colar de contas colorido, cujas pontas amarraram outro trenó. E com um suave bater de asas, levantaram um bolo. À medida que iam ganhando altitude, o palhaço João Surpresa começou a duvidar se esta realmente teria sido uma boa ideia. Ai, será que é assim que o verdadeiro pai da tal se sente? Pensou ele, olhando para baixo e desejando não estar por ali. O chão parecia estar muito, mas muito longe. Por fim, o João Surpresa a tocou no telhado e começou a descer a chaminé. No início, não foi difícil, mas à medida que descia, ia-se sentindo cada vez mais apertado. O João Surpresa começou então a tentar imaginar como é que fazia ao Pai Natal. Meio hora e mais gordinho do que ele para se enfiar para ali abaixo. Até que chegou a um ponto em que já não conseguia descer mais. Por mais que ele se mexesse e se agitasse, estava completamente preso naquele pequeno buraco da chaminé. O que aconteceu? Ficou lá entalado. Mas no momento em que o João Surpresa teve a certeza de que nunca mais ia conseguir a chaminé outra vez, ouviu um estranho, ho, 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 e foi envolvido por uma espécie de pozinhos mágicos. De repente, e sem perceber como, o seu corpo começou a cair muito, muito depressa pela chaminé a baixo. O verdadeiro Pai Natal tinha-o libertado. No andar de cima, os outros brinquedos que ouviram o barulho, vindo da sala desistar, ficaram preocupados. E desceram as escadas a correr, para ver o que se estava realmente a passar. Quando chegaram à sala, viram o João Surpresa, todo esfarrapado e sujo, sentado na lareira. E por detrás dele, estava um par de botas, que só poderiam ser do verdadeiro Pai Natal. Que noite de Natal mágica e inesquecível tiveram os brinquedos. O Pai Natal deixou que eles o ajudassem a distribuir os seus presentes. Colocou também um pequeno presente para o palhaço João Surpresa. E certificou-se de que cada um dos restantes brinquedos recebia um presente do Pai Natal. Quando a Beatriz acordou, teve a certeza, mas a certeza absoluta, de que ouviu muito ao longe um assobio estridente e um alegre, ho, 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 seguido de uma voz que dizia Feliz Natal para todos! Vitória, 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 terminou assim a nossa história. Com pozinhos de perlimpimpim, a nossa historinha, assim chega ao fim. Espero que tenham gostado, que tenham um santo e feliz Natal, na companhia de quem vocês mais amam. Fiquem bem, até para a semana! Fiquem bem, até para a semana!